Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, vamos abordar um assunto muito importante para quem sofre de hiperhidrose. Como o clima pode afetar essa condição e quais são as melhores dicas para lidar com a hiperhidrose em diferentes estações do ano. Fique comigo até o final para aprender como enfrentar essa questão de forma mais confortável em qualquer clima. Vamos lá! O que é hiperhidrose? Antes de falarmos sobre como o clima pode afetar a hiperhidrose, vamos entender um pouco sobre essa condição. Definição de hiperhidrose. A hiperhidrose é uma condição caracterizada pela produção excessiva de suor, além do necessário para regular a temperatura do corpo. Áreas afetadas. As áreas mais comuns afetadas pela hiperhidrose são as axilas, mãos, pés e rosto. Como o clima afeta a hiperhidrose? Agora vamos discutir como o clima pode influenciar a hiperhidrose em diferentes estações do ano. Verão. No verão, as altas temperaturas e a umidade podem piorar a hiperhidrose. O suor acessível pode ser ainda mais desconfortável devido ao calor. Dica. Use roupas leves e respiráveis. Evite tecidos sintéticos e opte por cores claras que refletem a luz solar. Inverno. No inverno, as baixas temperaturas podem reduzir a produção do suor. No entanto, ambientes fechados e superaquecidos podem agravar a hiperhidrose. Dica. Mantenha-se aquecido, mas evite excesso de roupas que possam aumentar a transpiração. Use tecidos naturais e camadas que podem ser removidas conforme necessário. Primavera e outono. Nas estações intermediárias, as temperaturas podem variar, o que pode afetar a hiperhidrose de maneiras diferentes. Mudanças bruscas de temperatura podem desencadear episódios de suor excessivo. Dicas. Esteja preparado para estas variações com roupas adequadas e mantenha-se hidratado para ajudar a regular a temperatura corporal. Dica para lidar com a hiperhidrose em qualquer clima. Independentemente da estação do ano, aqui estão algumas dicas úteis para lidar com a hiperhidrose. Use antitranspirantes específicos. Escolha antitranspirantes de alta eficácia, preferencialmente à base de cloreto de alumínio. E aplique-os regularmente em higiene adequada. Tome banhos frequentemente e use sabonetes. Antibacterianos para ajudar a reduzir o odor corporal. Roupas adequadas. Opte por roupas leves respiráveis e de cores claras para ajudar a manter o corpo fresco e reduzir a respiração. Mantenha-se hidratado. Biba bastante água para ajudar a regular a temperatura corporal e evitar a desidratação. Considere tratamentos médicos. Se a hiperhidrose interfere significativamente na sua qualidade de vida, consulte um médico para discutir opções de tratamento, como medicamentos, toxinas botulínicas ou cirurgias. Conclusão. Então pessoal, agora vocês sabem como o clima pode afetar a hiperhidrose e quais são as melhores dicas para lidar com essas condições em diferentes estações do ano. Espero que essas informações sejam úteis para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos que também possam se beneficiar dessas dicas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Você já ouviu falar do Odaban? O antitranspirante que combate a bromidrose. Odaban, acabe com o odor e o suor excessivo. Você pode adquirir no primeiro link da descrição. Odaban, acabe com o odor e o suor excessivo. Odaban, acabe com o odor e o suor excessivo. Adabar!